Aquilo não era a carga transportada, a carga que interessava para quem fazia esse frete estava por debaixo. Bianca de Doni, um caminhão que estava com pau, mas fumo fedido para dar com pau também, né? Há quase duas toneladas de maconha encontradas aí nesse caminhão que foi interceptado pela polícia civil, estava passando ali na rodovia Castelo Branco na altura da cidade de Cesário Lange e aí quando os policiais começaram a abrir aí a carreta do caminhão, sobre essa madeira tinha muitas drogas, então quase duas toneladas de maconha, aí os investigadores da polícia descobriram que o motorista pegou toda essa carga de drogas no estado do Paraná e aí o destino final de toda essa droga, Rodrigo, iria para Cotia, Grande São Paulo. O motorista do caminhão de 43 anos preso em flagrante e agora segue à disposição da justiça.